Na décima sessão ordinária da Câmara de Vereadores foi levada discussão sobre a ampliação do passe livre, um benefício que garante a isenção da cobrança da tarifa de transporte que é cobrado no transporte público de Sorriso. O transporte coletivo há um tempo é administrado pelo município e tem funcionado muito bem. E agora a intenção é inserir mais pessoas no transporte coletivo, principalmente estudantes das várias esferas de ensino, tanto municipal e estadual federal particular, os estudantes a partir de 11 anos terão gratuidade, inclusive para cursos profissionalizantes, também os acompanhantes dos deficientes, os idosos já estão incluídos, os servidores públicos no exercício do cargo, policiais militares, enfim, e estudantes dos programas esportivos do município. Então essas categorias terão gratuidade no nosso município e o município tem um prazo para fazer um decreto regulamentando onde as pessoas vão buscar o passe para ter gratuidade. Tem um transporte que tem espaço para colocar mais pessoas e agora será uma forma de atender também essa gratuidade. O vereador Maurício Gomes anunciou a chegada de investimentos para o município em diversas áreas, após visitas à capital Brasília. Uma boa notícia para Sorriso, nós conseguimos, e já está na conta do município, 500 mil com o senador Jaime Campa, construção de uma UBS lá na região do Morada do Bosque, conseguimos 350 mil reais, também está na conta para aquisição de computadores, notebook para a educação, também 450 mil para a compra, aquisição de um ônibus para a saúde, para levar o paciente para Cuiabá e dentre outras cidades onde precisar. Então passou aí de 1 milhão e 300 mil, que já está pago, que o vereador Maurício conseguiu, através das nossas vidas para Brasília, nossas vidas para Cuiabá e agradecer a esses parlamentares que não ouviu o vereador e ouviu aí um clamor do povo que a gente vai atrás de demanda para atender a nossa população. Vanderlei Paulo também cumpriu a agenda em Brasília e levou reivindicações na área da saúde. Vamos buscar recursos junto ao Ministério da Saúde para a construção de um hospital municipal em Sorriso. O hospital regional não dá conta, são 15 municípios e as nossas famílias sofrendo aí em busca de cirurgias eletivas. Pautamos também a busca de uma UPA nível 2, que é praticamente o dobro da UPA que nós temos aqui. Fomos apoiar também o projeto dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, um novo piso que vai para cerca de 2 mil e 400 reais, valorizando esses grandes profissionais. Os enfermeiros que tantos perderam a vida na pandemia, tem um projeto lá importante que nós fomos também apoiar e buscar junto aos nossos deputados. Estivemos na posse do senador Fábio Garcia, protocolamos projetos importantes relacionados a ferrogrão, a questão da própria U63 e também da 242, que é um eixo que corta realmente o Mato Grosso e está aqui e passa por Sorriso, e Sorriso é o coração desse entroncamento de importantes rodovias. Então entendo que são ações importantes, dentre muitas outras que protocolamos, que visam promover o nosso município e a nossa região. E tudo isso se traduz em mais geração de emprego, isso se traduz em melhor qualidade de vida para toda a nossa população, em especial na saúde e na infraestrutura.